Música Hoje eu estou aqui em Pipeline e vou dar uma volta de bike Tem uma ciclovia bem bacana aqui que vai contornando as praias no meio das árvores E essa é uma atração turística bem bacana de se fazer Música You say you love me I say I love you So why don't you stop your crying And dry your weary eyes Cause you know I love you Ooh baby Here I am Come rub up on my belly like guava jelly Ooh baby Here I am Come rub up on my belly like guava jelly Guava 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 guava jelly Obrigado.